Um dia eu falei, Senhor, me perdoe, mas eu só ouço falar a respeito disso. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso acontecer. O Senhor abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medida. Não estou duvidando da tua palavra. Estou apenas dizendo que eu não vi isso acontecer ainda. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Eu já não posso falar mais isso para Deus. Eu não posso chegar e falar, Senhor, eu nunca vi as janelas dos céus abertas. Eu já posso dizer, eu já vi, eu tenho visto as janelas dos céus abertas. Eu tenho visto. Mas houve, houve um clamor, uma cobrança, uma intercessão. Eu invoquei a justiça de Deus. Eu invoquei a justiça de Deus. E é isso que eu quero que você tenha consciência. Se você atende a vontade de Deus, a vontade de Deus, então você tem direito aos privilégios que ele expõe na sua palavra. Se você está com a vida amarrada, presa financeiramente, tem que acontecer essas bênçãos sem medida. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia. Não é, não vai acontecer, eu faço a oração agora, amanhã, de manhã, você toma posse de tudo que Deus tem direito. Tudo que você tem direito. Não, isso não acontece. Mas, começa uma mudança. Começa uma mudança a partir do momento em que você invoca ou avoca para si a justiça divina.